Um chamado ao vivo agora sobre aquele assalto a banco, eu vou chamar agora, me dá as imagens aéreas e também a Marcela Munhoz por baixo, não era um assalto, olha só como a gente pegou aqui, a gente captou na fala do delegado, do policial que estava dando a entrevista para a Marcela, ele anuncia o assalto, mas depois ele verbaliza palavras que distoam de um assalto, quem era o suposto assaltante que agora a polícia descobriu que não era um assaltante, ele invadiu disposto a se vingar das pessoas, quem é este homem, a polícia já informou Marcela? Olha Gotino, as informações que estão chegando são muitas, então a polícia ainda não descarta nenhuma linha de investigação, mas fato é que o clima aqui é bastante triste, porque neste momento chegou inclusive o carro funeral para retirada dos dois corpos, né, desta mulher que é a gerente aqui do local, que infelizmente perdeu a vida, a gente já sabe que ela tinha aí um pouquinho mais de 30 anos e acabou morrendo lá dentro da agência bancária mesmo. E a outra vítima é o assaltante, olha só, o policial acabou de passar aqui com os pertences da vítima e a gente fez algumas imagens. E qual que é a informação, Gotino, para que o pessoal de casa saiba? Testemunhas contaram para a polícia que este homem primeiro se passou como cliente, ele chegou aqui, recebeu o atendimento e quando chegou no segundo andar, ele acabou rendendo a vigia, tá? Uma mulher que estava trabalhando como vigia, roubou a arma dela e em seguida a pegou como refém. E ele teria dito para quem quisesse ouvir lá no andar de cima a seguinte frase, vocês fizeram eu perder o meu emprego, por isso agora vocês vão ver o que que eu vou fazer. Então a suspeita é que ele seja aí um antigo funcionário. Agora onde ele trabalhava, qual era a função deste homem, será que ele era vigia de alguma agência bancária desta mesmo ou ele tinha outra função? Isso tudo é claro que a polícia ainda vai trabalhar para descobrir o que de fato ele era. E logo depois disso houve então alguns disparos lá no andar de cima. A gerente que estava no andar de baixo, ela escutou e tomou a responsabilidade para ela, subiu as escadas aqui da agência correndo e chegando no andar de cima é que ele pegou a mulher como refém. Só que a polícia foi acionada e chegou aqui rapidamente, cercou o local e no momento em que entrou na agência bancária e foi subir para o segundo andar, deu de cara com este criminoso que estava com a gerente inclusive assim no braço, né? E foi aí que houve então um confronto com a polícia militar, ainda não se sabe qual o disparo que acabou tirando a vida desta mulher, a gerente de 30 e poucos anos desta agência bancária aqui na região central de Poá. Houve um confronto então com a polícia militar, essas duas pessoas foram baleadas e perderam a vida aqui dentro da agência bancária. Existe a informação também de uma terceira pessoa que acabou ferida, acabou sendo atingida também por um disparo de arma de fogo e outra que passou mal por problemas psicológicos, talvez por ter visto toda essa confusão, toda essa violência que aconteceu dentro dessa agência bancária, viu Gotinho? E aí, fato é que essas pessoas correram, a gente conseguiu conversar também com alguns funcionários que estavam lá dentro no momento que tudo aconteceu, está todo mundo muito abalado, ninguém quis gravar entrevista, falar sobre o assunto e a gente continua acompanhando tudo ao vivo. Olha só, a qualquer momento eles devem retirar um dos corpos, inclusive, provavelmente da vítima que veio aqui a assistência social para retirar esse corpo da agência ao vivo. A gente mostra o trabalho aí dos agentes da funerária junto com a polícia militar. É muito triste, né, Gotinho? Muito triste mesmo porque não só os funcionários que estavam junto com essas vítimas lá dentro estão aqui chorando, mas muitas pessoas assustadas, né? Que escutaram tudo o que aconteceu e sabem que duas pessoas perderam a vida aqui nesse local, Gotinho. Marcela, olha, Marcela deu uma aula de como se faz jornalismo ao vivo. Ela entrevistou o delegado ao vivo aqui. O delegado, obviamente, não pode contar tudo o que ele sabe, está no meio de uma ocorrência de uma investigação. Ele apenas explicou como é que foi a dinâmica, mas ela se ligou numa informação. Ele entrou como se fosse um assaltante, mas ele verbalizou algumas palavras que chamaram a atenção. Com essa informação, ela pediu um minuto, saiu do ar e foi conversar com pessoas que estavam na agência bancária. E aí ela descobriu que é um caso de vingança. Essa pessoa perdeu o emprego por algum motivo e resolveu retornar a essa agência para se vingar. Por isso que a gente queria entender quem que tinha efetuado os disparos. Chegou a imagem do momento em que os reféns são libertados, eles saem da agência bancária. Vamos colocar essa imagem em tela cheia agora para que as pessoas vejam? As imagens estão chegando, essa ocorrência é de agora há pouco. Ó, aí dá para ouvir os tiros, ó. A polícia na porta, a área cercada. Até no tiro, ferrou. Ó, uma pessoa gravando e tem os tiros. Caramba, a gente nem espera a mão. A polícia já está na porta, então os disparos foram efetuados pelo homem que está armado depois de roubar a arma da vigia. Ó o policial ali. Ó, tiros. Até no tiro, ferrou. A gente está repetindo a imagem. Agora mostra, por favor, as vítimas. As vítimas que são retiradas. É um outro vídeo. Aí está, ó. O momento em que os socorristas... Eu acho que essa é a pessoa que ficou ferida, né? Porque são duas pessoas mortas. E também uma pessoa que ficou ferida. É a vítima que ficou ferida. Ela é protegida ali pelo socorrista do SAMU. Eles foram feitos... A gente contou três disparos. Então, um nele. Eu conto três. Um na gerente. Isso. E essa moça que foi atingida, acho que pegou de raspão. Agora, com a revelação da identidade dele, aí a polícia vai encaminhar para saber exatamente o que se passou e o que aconteceu para levar esse homem até a agência bancária. Ótimo trabalho aí da Marcela, da equipe do helicóptero e também do pessoal por terra que conseguiu chegar a essa ocorrência fazendo esse levantamento, né? Não era um assalto, não era um assaltante que estava roubando uma agência bancária. E o Lombardi falou, olha, destoa, né? Porque hoje dificilmente tem um assalto a banco. Porque os bandidos não conseguem sequer fugir da região por conta de trânsito, congestionamento, câmeras. E o Lombardi falou, destoa. Fazia tempo que eu não vi um assalto a banco. E depois acabou se confirmando que não era, e sim uma pessoa buscando vingança.